Olá, queridos e amados irmãos, estamos aqui para mais uma live desta feita com o nosso querido pastor João Sinésio Filho, o pastor Sinésio Filho, né? Hoje teremos uma live com o nosso companheiro, nosso colega, o pastor Sinésio foi meu vice-presidente quando eu era pastor de igreja aqui em João Pessoa e hoje ele é o meu convidado para nós conversarmos a respeito das coisas que estão acontecendo, da volta de Cristo e de tantos sinais que se avassalam no mundo dos homens, né? Terminamos uma live agora com o pastor Itami e agora iniciando outra, né? Com o pastor João Sinésio. Estamos contentes, agradecidos a Deus, pela oportunidade, sugêneres que ele nos concede de estarmos firmes, né? Empolgados, agradecidos, né? Falando do amor de Deus, persuadindo os homens a salvação, pelo meu prazer é que todos os homens conhecessem a Jesus Cristo, conhecessem a sua palavra, entregassem de corpo e alma a sua vida ao Senhor e isso é maravilhoso. Servir a Deus é o maior privilégio para o mortal nesta vida, é o maior de todos os privilégios, não tenha dúvida disso. Eu vou colocar aqui o meu telefone, 9611-4875. Aqui está o nosso telefone, 9611-4875, publicar e agora, cadê ele? Está aqui, fixar comentário, pronto. Glória a Deus. Ué, não fixou? Vou colocar de novo. Oito, três, 9611-4875. Glória a Deus. Tem que ser publicar. onde? Está aí. A doito, sete, cinco. Então, meus queridos irmãos, é um, sempre um prazer, né? Estamos esperando o pastor Sinésio chegar para nós darmos sequência, né? A palavra do Senhor, que é digno de todo o nosso respeito, nossa admiração, nossa alegria. Quero agradecer ao irmão, a irmã Ana Paula, agradecer a quem mais Jesus está aí, lá chegando os irmãos. Deus, compartilhe esta live, vai ser uma bênção. Deus vai ser glorificado, né? Nome do Senhor Jesus. José Mauro Souza, muito obrigado, irmão José Mauro. Terezinha de Souza, Deus abençoe grandissimamente. Deus abençoe grandissimamente. Aleluia a todos os nossos irmãos que estão conosco. Estamos esperando aqui o pastor Sinésio Filho. Quando ele chegar, nós vamos recebê-lo e vamos dar sequência. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Sinésio Filho, cadê o senhor que não aparece? Estamos esperando o nosso querido companheiro e vai ser uma live muito boa. Pastor Sinésio é um homem muito delicado, um homem conhecedor das escrituras, um estudioso das profecias. E ele já está aqui. Muito bem. Glória a Deus. Chamei o meu companheiro. Agora ele vai entrar aí. Nós vamos conversar, já está chegando. Aí está o homem. Amém, meu presidente. Conhecido como Sinésio Filho. Um pastor de honra. Um homem de Deus, um pregador e pastor de igreja. Casado com a pastora Elisângela, gente finíssima, dessa união conjugal, ele tem três filhos. Três filhos, duas moças e um rapazinho, que é o João. De tal forma que, prazer, pastor Sinésio, esteja à vontade. Já estamos com cento e vinte e oito pessoas. A paz do senhor, meu querido pastor, meu eterno presidente, pastor Napoleão Falcão, a quem devolta o meu apreço, a minha admiração, meu carinho, minha oração e também a minha gratidão por tudo quanto o senhor representa, não apenas pra mim, mas para minha família, pro meu ministério. Ao longo desses anos, por onde passo, eu sempre tenho lembrado, quando posso, e o senhor foi aquela pessoa que me apresentou no cenário nacional. E se sou o pregador que sou, conhecido no cenário nacional, eu devo a Deus e ao pastor Napoleão Ribeiro Falcão. Muito obrigado, pastor Sinésio, pelas palavras considerativas de apreço. Minha gratidão a Deus por tua vida, por tua família e por nossa amizade, né? Já dura tantos anos. Quase vinte anos, né, pastor? Quase vinte anos, né? O tempo passa e a gente não envelhece, parece que o relógio de Deus parou pra nós. Deus tem sido misericordioso, né? Olha, 7.2, olha, com essa cara de trinta e quatro anos, é benção demais. Cadê a bispa? Terminei uma live agora, terminei uma live agora, pastor Sinésio, com o pastor Itami, lá da Bahia, mas foi uma live poderosa. Que benção. De nove às dez, de dez às onze com você, foi? Por isso que eu não me respondi que eu tava na live. Sim, senhor. Tô todo suado aqui já, mas é benção de Deus. Mas, pastor Sinésio, esteja à vontade, suas considerações iniciais, dentro do tema, daquilo que nós escolhemos, né? E eu quero, eu não somente, eu quero dizer para os irmãos que o pastor Sinésio é um homem recomendável, dentro daquilo que ele fala, dentro daquilo que ele tem um domínio da homilética, que Deus deu para ele, porque ele é um, é um afeiçoado por livros. Ele gosta de ler, tem vida contrita, vida de consagração com Deus, né? Caráter elibado, e é uma pessoa que a cada dia se esmera mais e mais para compreender os valores proféticos das escrituras. Então, eu quero deixar o pastor Sinésio bem à vontade, ele hoje é o meu interlocutor, aliás, eu sou interlocutor dele, e estou dependendo de que ele faça as suas devidas considerações, mas eu quero ver a apreciação doutrinária a respeito desse assunto, na sua, na sua, no seu elevante saber desta matéria, né? Porque Deus lhe deu essa graça, né? Essa graça que deu a poucas pessoas, né? A conjunção dos valores proféticos e revelado das escrituras, não é para todas as pessoas, né? As pessoas às vezes querem, e outra coisa, e às vezes as pessoas têm sabedoria, têm ciência de Deus, mas não tem, falta um elemento, falta a inteligência espiritual, porque quem explica a ciência e a sabedoria é a inteligência espiritual. Por isso que Paulo, orando para os crentes de Colossenses, ele disse assim, eu oro para que Deus dê a vocês sabedoria, inteligência espiritual, é, ciência e inteligência espiritual. Há pessoas que sabem, mas não sabem externar o que sabe. Pastor Sinésio sabe que, pela graça de Deus, sabe externar o que sabe. Fique à vontade, querido amigo. Amém, meu pastor. Eu agradeço as palavras, eu fico muito feliz e ao mesmo tempo constrangido, porque diante do conhecimento que o senhor tem, do que o senhor representa para nós, como falei para mim, para minha família, para o nosso país e tantos outros países dos quais o senhor já passou pregando o evangelho. Não poderia ser diferente, eu fui, eu fui, de certa forma, estimulado pelo senhor, motivado pelo senhor, tendo como referência o senhor, ouvindo suas fitinhas, lendo seus livros, e Deus me deu prazer, o grande privilégio de ser seu vice-presidente. E lhe ouvindo, lendo o seu material, por vezes, como o senhor sabe, utilizando seus sermões, e eu tenho prazer de falar isso, falo com muito prazer, eu tinha, do meu lado, né, aquela gama, quem não sabe, quem não conhece o pastor Napoleão de perto, quem não tem esse acesso que eu tenho, como, muito obrigado, como o senhor me chama de filho, eu tenho acesso aos esboços, né? que não são poucos, que não são poucos. Pastor Napoleão, o tema que o senhor nos sugeriu é um tema extremamente oportuno e atualíssimo, e também está diante de nós esses acontecimentos, como Paulo já havia predito, advertindo o seu filho de entranhas, Timóteo, na sua segunda carta, a carta do fim de seu ministério, ali onde ele vai concluir o seu ministério, no capítulo 3, ele adverte a Timóteo quanto a esse tempo, a essa aparição, e ele diz, de forma muito contundente, com relação à observação, com relação ao que Timóteo deveria fazer diante desse grande, ou desses grandes desafios que ele estaria por enfrentar. O versículo primeiro, ele inicia dizendo, mas você precisa saber disso, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Ora, se Paulo, como o senhor já sabe, meu pastor, já estava passando por tudo aquilo, e passou, e preso, dizendo tudo isso a Timóteo, que ainda sobreveria tempos mais difíceis que estes, dos quais ele estava passando, e Timóteo também estava contemplando, e ele vem no no versículo 2, para tipificar aquilo que ele falou no versículo primeiro, ele diz, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontraram os que se infiltram, ou se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Aqui está, pastor Napoleão, e é claro que em seguida o senhor vai dissecar com todo esse paramento, com toda essa instrumentalidade que Deus lhe deu, mas como o senhor mesmo nos pediu essa panorâmica, aqui está o retrato dos dias atuais. Verdade. Aqui está o retrato do... que a proposta... é o tema, a foto do homem do século XXI, a foto do coração. Aqui está, Paulo, ele pontuou de forma muito categórica o que estava por vir. Homens egoístas e avarentos. O egoísta, aquele que olha exclusivamente para si, esquece as pessoas que estão em seu lado. E tudo, avarento, tudo quanto ele possui, não é absolutamente nada para o desejo que não se sacia. Um desejo que não se substancia e que nunca, absolutamente, nunca ele está pleno. Uma pessoa avarenta que fala de bens, que fala de dinheiro, enfim. Mas, enfim, pois os seres humanos serão egoístas. E hoje nós estamos vendo isso, pastor Napoleão. Em plena pandemia, estamos vivendo uma recessão tanto econômica, bem como crise religiosa, estamos vivenciando uma celeuma, uma tensão, uma inversão de valores, valores morais, valores éticos de forma geral, valores espirituais e social também, como falamos ainda há pouco. Então, o apóstolo Paulo, ele faz essa fotocópia, ele faz essa leitura profética dos dias atuais e hoje nós estamos vendo muito nitidamente esse homem, essa caricatura, essa caricatura espiritual que Paulo desenhou há quase dois mil anos atrás do que nós estamos vivendo hoje. Se Timóteo, quando do início do seu ministério, ele já teve a oportunidade de se deparar com pessoas assim, hoje ainda ainda mais. Meu pastor, pode fazer algumas pontuações. É verdade, pastor Silêncio. Essa descrição, ela está mergulhada dentro da mudança comportamental das pessoas. Mudanças drásticas, né? Mudanças que te deixam estuperfatizados, né? Uma falta de sensibilidade nunca vista antes na história. As pessoas estão desconectadas desconectadas com o céu, desconectadas com a verdade, desconectadas com os conceitos do bem e do mal. As pessoas vivem na contramão, nas inverdades triviais da própria façanha geográfica da sua vida. Isso é uma coisa de estarrecer. A gente fica assim, pasmo diante da contundência e da veracidade dos fatos antagônicos ao princípio da verdade e da normalidade. Os homens hoje se tornaram anormais. 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 Nós temos aqui a figura do homem amante de si mesmo. Essa palavra é uma palavra que carrega o bojo total, totalitário, de uma lei chamada lei da egocentricidade. É um descalabro. É um descalabro comportamental. Deus tirou essa fotografia da humanidade e colocou dentro das páginas da escritura através de um homem de Deus chamado Paulo. Ele vivenciou isso aqui por um prisma de revelação. Por isso que a Bíblia diz que a escritura não é de particular interpretação. Mas os santos a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Foram canais vitais, canais reais, canais. Deus fertilizou a mente dessas pessoas para fazer uma descrição apologética das coisas que queriam acontecer no futuro. tem outro segundo predicativo antagônico à normalidade. É o homem avarento, que é o apego demasiado ao dinheiro. O dinheiro tornou-se o Deus desse século. O Deus desse século. As pessoas... Eu vi uma pessoa dizer que o dinheiro é um bom empregado, mas é um péssimo patrão. Um péssimo patrão. E eu vi na... E eu li na traseira de um caminhão. Fulano, você é tão pobre que só tem dinheiro. Isso. Então, as pessoas... As pessoas não valorizam o que é valorizável. As pessoas hoje aplaudem os talentos, mas desprezam o caráter. Desprezam. Há uma discrepância, não é, professor Napoleão? Completamente. É um antagonismo do parâmetro chamado normalidade. As pessoas estão anormais, anormais, na contramão da normalidade. Você não precisa ser um pet pet em nada. Um santarrão, nada disso. Mas é viver uma vida sob parâmetros. Qual é o parâmetro? O parâmetro da normalidade. Pagar e... Comprar e pagar. Tratar e cumprir. Bom dia, boa tarde. Como vai? Muito obrigado. Isso são os parâmetros de uma vida social equilibrada. É o intercâmbio social. As pessoas... Sim, perdoe, meu pastor. Eu ouvi... O senhor falando sobre a normalidade. Eu ouvi um teólogo, o pastor Napoleão, falando sobre o adultério. Aí ele diz assim, adultério não é apenas um coito... Um coito não... Uma junção carnal. Não. Ele disse que o adultério é quando você... É quando você sai da forma. É quando você quebra o sentido natural da vida. Rapaz... Ele adulterou a forma. Adulterou a forma. A anormalidade. A normalidade. As pessoas estão... O comportamento das pessoas é assombroso hoje. Quer dizer, o homem cresceu tecnologicamente, o homem cresceu em conhecimento científico, mas não cresceu no amor, não cresceu na bondade, não cresceu na honestidade, não cresceu na pureza, não cresceu na espiritualidade. Ele não cresceu. As pessoas hoje parecem mais monstros do que um homem tem medo do outro. Está assim o palco, é nesse descalabro. Você vai pegar um ônibus nessas grandes cidades, você tem que se escorar no muro, no muro. Você não pode ficar ninguém de lado nem na sua frente. O medo. Você tem medo. Um espírito de pânico, você tem medo do seu próprio semelhante. E isso o homem vai se clausurando, né, pastor Napoleão? Perfeitamente. E este medo gera nas pessoas um estado de deprimência, que cai na depressão, porque gera também o intercâmbio da impaciência. Você não tem mais paciência. E a paciência, a impaciência é uma doença capital da alma. A alma está sujeito a dez terríveis doenças. E uma delas é a impaciência. As pessoas, o estupim curto de todo mundo, ninguém tem mais paciência com os outros. Ninguém oferta as boas-vindas, ninguém oferta as suas mãos de cumprimento, o obsequio, o favor, a gratidão, o abraço, o aperto de mão, o até logo, muito obrigado. As pessoas das capitais estão amedrontadas uma contra a outra. Então, os homens estão assim presunçosos, pessoas que se julgam melhores que as outras. O orgulho, a impáfia, tomou conta do planeta Terra. E isso é gerenciado. Nós já sabemos quem é que gerencia tudo isso, né? Verdade. Quem gerencia isso é o diabo, né? Ele e seus agentes, seus asseclas, né? Que gerencia este mal para desviar o comportamento do homem, para eles inserirem na outra ala, sair do parâmetro normal e entrar no parâmetro da violência, da deslealdade, né? Da falta de... as pessoas não confiam mais nas pessoas, a falta de crédito, né? As pessoas estão perdendo o crédito, perdendo os conceitos éticos de família, os conceitos éticos de igreja, o conceito ético de empresa. Então, a ética, ela desapareceu da Terra. Desapareceu da Terra. Então, é um verdadeiro antagonismo o que a humanidade hoje vive. E nessa descrição profética, Paulo elucida, né? Como esses homens se apresentam. Depois ele diz que são soberbos. Soberbo é o orgulhoso altivo, dominado pela arrogância. É o orgulhoso altivo. Ele, 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 ele só vive de nariz empinado. Ele, ele crê na sua mediocridade interna. Ele não absorve os valores capitais dos outros. Ele não se aparelha com os valores dos outros. Ninguém jamais se equipara a ele. Ninguém jamais se equipara a ele. Ele é o melhor, ele é o mais eficaz. E isso, você vê isso até nos nossos púlpitos. Lamentavelmente. Lamentavelmente. A última instância da simplicidade, a última instância da pureza, a última instância do decoro, a última instância do amor, a última instância da cordialidade, a última instância da harmonia fraterna, descambou. Hoje você está procurando as pessoas maliáveis. E outra coisa, as pessoas deixaram de ser educadas porque deixaram de ser espirituais. Exato. Porque a espiritualidade, ela te molda, ela te quebranta, ela te deixa afável, macio. Entendeu? Todo homem espiritual, ele, ele, ele é fácil de interrupção. Ele é fácil, ele é acessível. É acessível porque gera nele pela espiritualidade, um temor a Deus muito grande. Ele teme ofender as pessoas, ele medita primeiro para poder soltar uma palavra, para não ofender ninguém e não ofender a dignidade do Espírito Santo. Ele tem uma cordialidade com o Espírito Santo para não causar tristeza. Muita sensibilidade. Então, o mundo hoje vive na contramão dessas vertentes que predominam os fundamentos doutrinários da fé cristã. E assim, Sr. Moleão, permita-me, quando Jesus disse que o maior no reino de Deus deveria ser o menor, aquele que serve. O menor. Então, quando nós nos posicionamos de forma incoerente a esse princípio, logo nós não estamos. Nós não estamos. É verdade. Não, não houve, me permita a colocação, eu sempre costumo dizer, e às vezes posso ser mal interpretado, que não houve um novo nascimento, não houve um encontro verdadeiro com Deus. E essas pessoas, elas estão em nosso meio como verdadeiros atores. Elas são convencidas, mas não foram convertidas. Elas pensam que sabem, mas não sabem de coisa alguma. Elas são embusteiras, e além de embusteiras, como o senhor mesmo falou, elas são mentirosas para si próprio, que elas não querem, elas reconhecem a sua mediocridade, mas não traz à tona. Perfeitamente. E você sabe, eu acho que Paulo, ele não conhecia o tal do cálculo renal, cólica renal, acho que ele não conhecia isso aí. Você já teve, né? Misericórdia. Não, eu também já tive duas, você sabe disso? Tanto o senhor como eu, né? Tivemos, é. Então, aí ele dá evasão, sabe a quê? Ele dá evasão a dores de parto. Dores de parto. Aí, quando ele chega na galáxia, ele diz assim, Outra vez, eu sinto dores de parto por vós. Quer dizer, já tinha sentido, mas outra vez, até, aí vem uma diáspora. Que Cristo seja gerado em vós. Cristo seja gerado em vós. Quando é que Cristo é gerado no homem e na mulher? Quando o homem e a mulher constituem a ele, a Cristo, como o seu salvador e senhor. E senhor. Aí vem as dores de parto, que é vencer a si próprio e o sistema. E o sistema. Aí vem a si próprio e o sistema. Você vê, conta os cabeçados e o tradutório das cartas paulinas. Veja como ele começa. Ele começa assim. Paulo vírgula. Aí vai. Servo de Jesus Cristo. Aí vai. Ponto e vírgula aqui. Chamado para apóstolo. Você vê as cláusulas interessantes que o Espírito de Deus ditava. Quem é você? Quem é você? Eu sou Paulo. Essa é a minha identidade pessoal. Deus me conhece pelo nome. Acabou. Eu sou Paulo. Você é Paulo? Sou Paulo. O que é que você é? Eu sou servo de Jesus Cristo. Essa é uma categoria que pouca gente alcançou. Verdade. E você conhece isso pelo comportamento das pessoas. Não adianta. Não adianta. A árvore é conhecida pelo fruto. Vai aqui. Servo. No grego. Doulos. Que vem a escravo. O escravo não tem vontade própria. Não faz o que queda. É do seu senhor. É do seu senhor. Então, o título dele vem por último. Chamado para apóstolo. Porque o título não influencia o nome. É o nome que influencia o título. Quer dizer, não adianta você ter título e não ter nome. E não ter nome. Você não estuda para ser pastor. Você estuda porque é pastor. Porque dons e vocação, quem dá é Deus. Eu não faço para ser. Eu sou e por isso faço. E por isso eu faço. Então, essas coisas, esses predicativos, eles não são observados para nós gerenciarmos melhor a nossa vida cristã. São os pormenores da didática doutrinária. Nesses predicados verbais, nesses adjetivos consonantes, nessas interrogações e interjeições que a própria palavra vai descrevendo para você pensar. As pessoas não querem mais pensar. As pessoas querem encontrar tudo pronto. É uma geração fast food. Tem tudo que ser pronto e rápido. Pronto e rápido. E não é assim. O senhor lembra? O senhor lembra? Me perdoe. Toda vez que eu ia na sua casa, toda vez, toda vez que eu ia na sua casa, eu lhe encontrava debruçado sobre os livros. E uma vez eu lhe perguntei. Eu disse, pastor Napoleão? Que bênção. Toda vez que eu chego aqui, o senhor está lendo, o senhor está pesquisando. O senhor disse, meu filho, para isso eu nasci. Para isso eu nasci. É um senso de autocrítica. Para que foi que eu vim ao mundo? Eu vim ao mundo para esse fim. Eu vim ao mundo para amar a Bíblia, gostar da palavra, absorver a palavra. Tudo que a palavra diz para mim gera benefícios. A palavra gera benefícios, gera alegria, ela gera conhecimento, ela gera paz, ela gera intercâmbio, intercâmbio fraternal entre as pessoas, interlocutivo. Uma palavra, ela é um compêndio de ética, de princípios. Transforma o homem. Completamente, você muda a sua linguagem, né? A linguagem do homem cristão que examina a palavra, uma linguagem bíblica. Vez por outra, sai a Bíblia. Sai a Bíblia. Porque ele armazena tanto em depósito, que não tem como escapar dessa veracidade. Então ele está falando, uma brincadeira ou outra, ele cita a palavra, ele cita a Bíblia, né? Uma brincadeira ou outra, ele cita a palavra, porque está armazenado no seu HD, esses pormenores da palavra de Deus. E nesses últimos dias, nesses dias pandêmicos, eu tenho tido muita tristeza, muita, muito choro pela perda de muitas pessoas, muitos amigos, muitos colegas, muitos pais de famílias, né? E quantos estão morrendo? Duas mil e tantas pessoas por dia no Brasil. Dizem que é pelo problema do coisa, do coronavírus, e perder agora o pastor Jadiel Rocha, jovem pastor que comandava o Projeto Jonas nos nove estados do Nordeste. Ganhou muitas almas, o homem fazia tudo, toca bem, canta bem, prega bem, dirige como ninguém o trabalho. E agora, adoeceu numa terça, morreu na terça, oito dias só, jovem, falando comigo nas lives, rindo, tocando, cantando, pregando. Então isso tudo é um tempo de muita lágrima, de muito choro, e a Bíblia manda chorar com os que choram. E pelo outro lado, qual foi o meu aquilhamento, qual foi o meu quinhão, foi ter o dia quase todo do meu escritório, fazendo pesquisas, buscando a Deus. Agora estou escrevendo, estou escrevendo agora as 44 parábolas de Cristo. Glória a Jesus. 44 parábolas, mandei agora 10 volumes para a gráfica de sermões, e mais outro segundo volume que está saindo agora com 645 páginas de Apocalipse. Então isso me deu tempo suficiente para fazer o que eu gosto, o que eu mais gosto na minha vida é estar aqui na Palavra de Deus, fazendo essas lives, essas lives me restaura. Uma que eu vejo os meus colegas, outros que eu vejo eles comentando, sendo edificados, a maioria deles é edificada. Obrigado, pastor, que live e tal. Nossas lives sempre terminam com muita lágrima, debaixo de muita lágrima. Tem sido lives espirituais, com muitas decisões. Tem lives que a gente entra pela madrugada, vai até duas da manhã, sentindo ali a glória de Deus. É lindo, irmão. Isso é a minha vida, eu vim ao mundo para isso. Se me tirar isso, me matou, acabou a minha vida, não tem nenhuma razão de existir mais. Minha razão é a Palavra de Deus, é falar com homens como vocês, que é espiritual, que ama Jesus, que ama a Palavra de Deus, que é um grande pai de família, um pastor de respeito, que tem o maior amor pelas Escrituras. É isso, rapaz, isso não tem coisa melhor do que isto para nós. Não existe, olha, nós fomos privilegiados por Deus. Gente, vocês que são crentes em Jesus, agradeçam a Deus, minha gente, toda hora. Porque, olha, de onde nós viemos, aonde nós estamos, para onde nós vamos, as revelações de Deus, os mistérios de Deus revelados, os detalhes das profecias, a nossa maior esperança, o fundamento da nossa fé, a razão do nosso viver, o ideal da nossa permanência, a candura dos nossos sonhos. Isso é maravilhoso, não tem dinheiro no mundo que pague uma coisa dessa. Então, meu filho, não tem coisa mais a unidade do casamento. Eu sou muito feliz com a Virgínia, ela é muito feliz comigo. Nós nos identificamos demais. O amor da minha alma, da minha vida, isso me dá, ela me dá ênfase para mim, prosseguir ainda mais, com mais carbo. Às vezes eu estou... Minha filha, eu não queria viajar não, meu filho, vá, Jesus merece. Eu fico sozinho, vá, mas vá, vá. Ele merece, ele merece. Glória a Jesus. Então, a gente abdica os nossos próprios direitos, abdica os nossos sentimentos, porque a obra de Deus é linda, é extraordinária, é magnífica, é exuberante, é maravilhosa, é constante, é permanente, é altruística, é divina, é santa, é pujante, é indescritível, é real, é plena, é absoluta, nada se compara. Aleluia. A ser os pregadores do evangelho. Glória a Jesus. Pastor Napoleão, o senhor falando dessa tensão que nós sofremos, desse conflito que nós sofremos com a verdade, a realidade atual, eu estava comentando com um colega de ministério vocacionado da pregação em Brasília, e ele disse assim, pastor Sinésio, como é bom lhe ouvir, e assim, outro dia eu lhe vi sentado ouvindo pregador fulano de tal, e o senhor chorava, glorificava, e eu me emocionei porque o senhor estava chorando e glorificando ouvindo um companheiro pregar. Aí eu disse, por que você se emocionou? Ele disse, porque é tão difícil hoje a gente ver um companheiro chorando com outro pregando. Eu disse, você sabe como foi que eu aprendi isso? Ele disse, como? Você sabe que eu fui vice-presidente do pastor Napoleão Falcão. Às vezes o pastor Napoleão Falcão, ele dizia, meu filho, hoje eu quero lhe ouvir, hoje eu não vou pregar, quem vai pregar é você. E eu pregava, e quando eu olhava para trás, ele estava anotando e chorando. Anotando e chorando. Você não sabe aquilo para mim como era incentivador. Aquela mensagem que Deus lhe deu, lá na igreja do pastor Manoel Pedro, se lembra? Aquela mensagem foi demais. Eu faltei voar, voar ali. Ficou marcado o pastor Napoleão Falcão. Muito, muito. Foi uma inspiração. E eu passei a entender que, eu vou utilizar até uma frase do filósofo Mário Sérgio Cortella, que ele diz assim, a vida é muito curta para ser pequena. É verdade. Eu não posso apequenar e me excluir a grandeza da vida diante dos benefícios que ele tem nos dado, da graça de você ser um pregador. Rapaz, falar das coisas extraordinárias do céu, isso não me dá o direito de me jaquitar, de me orgulhar. É verdade. É verdade. Eu tenho que entender que eu preciso ser o mais reconhecido possível possível como um homem que não tem um nada, mas sim aquele que tudo tem e é tudo em todos. Aleluia. Glória a Jesus. É verdade. É verdade. Pois não, meu presidente. Pois não, meu presidente. Continue. O fato é que a vida, Paulo historiou isso, que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Para que a glória seja de Deus, e não nossa. E não nossa. Nós somos o instrumento que Deus, por misericórdia, ousa nos usar para a glória do seu nome, para a edificação da sua noiva, que é a sua igreja, e para a salvação do perdido. E isso contenta-nos, isso alegra-nos em sabermos e termos consciência que no abrir e fechar da nossa boca é Deus que está nos usando. Verdade. E nós sabemos que tudo que nesta vida que nós temos aqui é emprestado. Até o corpo. Nós moramos dentro de um corpo chamado corpo de humilhação. Esse não é o verdadeiro. Esse não é o permanente. Então, estamos... Paulo diz, enquanto eu estiver neste corpo, eu estou ausente do Senhor. Mas eu espero a redenção deste corpo para habitar com o Senhor, porque isto é muito melhor. Claro. Ele tinha experiência já galgada com Deus, ele descrevia o céu com uma beleza muito natural. Aquela palavra que ele fala, conheço o homem, que espírito eu não sei, se na carne eu não sei, foi arrebatada até o terceiro céu. Até o terceiro céu. É o nome de Jerusalém. Ouviu palavras que os homens não é lialícitos a falar. Não é lialícito. Isso é lialícito. Ele humilhou a gente com aquilo ali. Ele adentrou no palácio de cristal. Você sabe que um palácio para ser palácio, ele tem que dormir e não ter três salas. São três salas fundamentais de um palácio. A sala do trono, que é a sala do despacho do rei. A sala do tesouro, onde estão acumuladas as riquezas do rei. E a sala do banquete, que é a sala onde ele dá festa. Então, o céu é isso aí. Trono, banquete e tesouro. A sala do trono, onde Deus despacha com os anjos a nosso respeito. A sala do tesouro é aquela que Naum falou, meu é a prata e meu é o ouro. As riquezas do rei. E a sala do banquete é a sala da festa, das núpcias espirituais da igreja. Então, esse palácio está devidamente pronto. Está tudo pronto. Eu nunca senti tão próximo a vinda de Jesus como nesses dias. Está muito próximo. E eu vou dizer, a Bíblia até descreve. Estou preparando uma Bíblia aqui, que a outra minha eu perdi. Agora, vou usar essa grandona aqui. Essa aqui. porque ela tem a letra grande e mistério. Estou preparando ela, colocando os meus apontamentos aqui. Tudo aqui, direitinho. Está um trabalho grande. Estou o dia todinho colocando aqui. Mas dá, mas é bom. Então, a Bíblia descreve coisas fantásticas a respeito da eternidade. Então, nós vivemos uma mitologia. Nós vivemos uma lenda. Uma irrealidade. Nós não estamos delirando, não. Não. O céu não é uma utopia. O céu é um palácio. É uma cidade linda. É uma coisa bela. Olha, a mente humana... Você não tem adjetivos para qualificar a beleza extraordinária da Nova Jerusalém, rapaz. Agora, por uma figura de linguagem, nós vamos àquela descrição apologética de João no capítulo 4. Quando ele sobe, que ele escuta uma voz que ele diz que subi cá, que ele subiu, o que foi que ele centralizou-se? Ele centralizou-se numa praça. Então, você descobre que em cidade, para ser cidade, tem que ter uma praça. Uma praça. Ele se fosse na praça da cidade. E no meio da praça, ele viu uma árvore. Olha o nome da árvore. Árvore da vida. Depois, ele deu uma olhada assim de 180 graus e viu o muro da cidade. Olha o muro. Não era de tijolo. Era de cristal. De cristal. Aí ele olhou e viu doze portas, representações apostólicas. Doze portas. Todas de pérolas. Mas é daquela pérola que só tem no mar do Japão. É pérola aquela cor negra. É a mascara que existe. Depois, ele olhou e viu o rio da água da vida saindo do limiar do trono. Que coisa linda. Aí ele entrou na sala do trono. Quando ele entrou na sala do trono, o que é que ele viu? O que ele viu, ele descreveu. Ele viu um trono ocupado. Aí ele descreve. Aquele, que é o pronome pessoal em caso oblíquo, que está sentado sobre o trono, é semelhante à pedra de jaspe. Nossa, que coisa linda. Jaspe é a emergência. Glória a Jesus. Jaspe é bendito, é santo, é glorioso, é magnífico. Então ele viu jaspe. Aí ele viu o arco celeste em volta do trono, que é a aliança de Deus com Noé. Aí ele escutou saindo desse trono três coisas. Vozes, trovões e relâmpagos. Pois. Então é mais entrar a eternidade, perder essa promessa, não alimentar essa esperança. Meu Deus, é cair neste mar muturoso, é cair neste mar de detritos, é cair neste mar de pecado, este mal amassal, onde estes homens mudaram a verdadeira personalidade de ser, se descaracterizaram, os homens se descaracterizaram, transformaram a glória de Deus em mentira, amaram mais a criatura do que o criador, do que o criador, culto à personalidade, a glória pertence a Deus, não tem culto à personalidade, não, ninguém merece culto, ninguém merece ser cultoável ao Senhor Jesus, é ele que merece toda glória e honra, porque Jesus é o centro gravitacional da salvação, aí você pergunta, e Moé foi salvo em quem? Ô meu Deus, essa é a pergunta para fazer para mim, Moé foi salvo em Cristo, em Cristo, e Moisés, salvo em Cristo também, e Abraão, salvo em Cristo, Abraão viu meus dias, se alegrou, então Cristo é o fundamento do gênesis, é o apocalipse, está escrito em Provérbios 8 e 22, no princípio, quer dizer, no Bereshit e Bará, no princípio, o Senhor me possuía, antes das Suas obras mais antigas, quando Ele criava os mundos, que é os cosmos, ali estava eu, como aluno e como engenheiro, folgava na sua delícia, antes de haver abismo, eu fui gerado, que coisa linda, aí Ele aparece lá em Gênesis, como semente da mulher, aí vai um paradoxo, semente da mulher, a mulher não tem semente, quem tem semente é homem, Glória a Jesus, a mulher não tem semente, quem tem semente é homem, o homem tem o sêmen, que é a semente que coloca dentro da fertilização da mulher, do óvulo, que fecunda, e aparece a criança, a gametogênia, e como fala de semente da mulher, sim, a mulher não tem semente, mas ela tem cromossomos, e na hora da união do casal, cromossomos masculinos e femininos entram em ação, então quando você nasce, você tem pai e tem mãe, você tem traço do seu pai e traço da sua mãe, porque você tem dois cromossomos, masculino e feminino, verdade, senão você seria, seria gerado só de pai, você gera de pai e de mãe, pai e mãe, então você tem os cromossomos dos dois, o meu nariz é da minha mãe, os meus olhos é do meu pai, mas o meu nariz é uma mãe pura, entendeu, eu tenho muitos gestos de minha mãe e do meu pai, porque eu fui concebido, agora, quem me gerou na essência não foram eles, não foram eles, eu fui gerado por Deus, salvo 139, eu conheço o teu corpo e informe-me, não havia forma, a tua vida é escrita no meu livro, sei que nenhuma delas existisse, não existia um tecido ainda, não existia nada, intestino nem nada, não existia neurônios, não existia células, não existia maxilado, nada, nada existia e eu já te conhecia, então eu fui gerado por Deus e concebido pelos meus pais, mas quem me gerou foi Deus, eu sou geração divina, eu trago os cromossomos do meu pai eterno, por isso que eu adoro, por isso que eu também digo, aleluia, e todo homem tem essa índole, e você pode notar, e todo homem tem essa índole, chamada índole religiosa, quer dizer, ele precisa ter um objeto de culto, então quando ele não conhece Jesus Cristo, aí ele adora outras coisas, as forças cósmicas, por exemplo, aquela serpente de metal no deserto, era o símbolo da ressurreição, símbolo da ressurreição, quem olhasse para ela seria curado, mas o que foi que Israel fez? Israel degenerou o propósito divino, degenerou o propósito, como? Ele chamou aquela serpente de bronze, sabe de que? Deusa de Neutizam, e aí veio a idolatria infernal sobre o mundo, então Israel sofre até hoje por causa da desobediência, quando Moisés fica 40 dias com Deus, o povo aqui e se rebela, aí Deus disse, Moisés, desce lá embaixo que o teu povo se corrompeu, não chamou mais o povo dele, e hoje eu recebi uma pergunta, por que que Israel sofre, a safra de gás, a gás ataca, todo mundo ataca, eu digo sim, Israel não está sofrendo, ainda não vai sofrer muito mais, porque Deus vai trazer todas as nações da terra contra eles, Zacarias 14, verso 1, Israel será uma pedra pesada para o mundo, será odiada por todos, Israel ainda vai provar três guerras, três guerras, a guerra de Gog e Magog, a guerra do Armagedon, e a guerra de Gog e Magog, nos quatro cantos da terra, de Apocalipse 20, verso 8, Israel vai sofrer ainda, Deus vai espremer aquele povo no canto da parede, para ele exclamar pelo Messias, porque Israel, ou pastor Silêncio, Israel, os judeus que estão em Israel não são, não são puro sangue, não são, são judeus da, são judeus da Casária, da Casária, aqueles judeus que viveram no antigo império mongol de Jeziscan, foi ali que as tribos sumiram, entendeu, então, Israel é um país sionista, sionismo, não é judeus puro sangue, o sionismo foi dado, pelo Rockfield e Rockefeller, que são as famílias mais ricas da terra, o barão de Rockfield, através do tratado de Belfort, que era o primeiro ministro inglês, então, Israel é um país sionista, e 30% dos judeus ortodoxos estão lá, mas 70% são operacionistas, é aqueles que receberam o dom e juízo, o juízo de Deus e o dos evangelhos, porque a mesma Bíblia que diz que todo Israel será salvo, ela explica lá na frente, o remanescente, esse sim, será salvo, esse sim, será salvo, agora, você vê como é, como é ingrato, aí Jesus, Jesus fez uma lamentação daquele povo, olha a lamentação que o senhor Jesus fez, olha que lamentação que Jesus faz aqui, olha aqui, eu vim em nome de meu pai, João 5,43, eu vim em nome de meu pai, vírgula, e não me aceitareis, isso é muito triste, rapaz, se outro vier em seu próprio nome, a esse, aceitareis, pronto, Jesus já descreveu tudo, que eles vão receber o anticristo, isso, eles vão receber o anticristo, não quiseram ele, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, o pau quebrou, quebrou no ano 70, depois quebrou lá, lá na Alemanha, depois quebrou aqui no Recife, porque quando eles saíram da Alemanha, eles vieram para o Recife, onde construíram a primeira sinagoga, e vieram para aqui naquele período da insurreição pernambucana, que foi comandada por André Vidal Negreiro, Henrique Dias, Felipe Camarão e Maurício de Nassau, os judeus construíram todas as pontes da cidade e das pontes aqui do Recife, chamada Veleza Brasileira, foi construída pelos judeus, mas eles foram expulsos daqui, e foram para onde? foram para Nova Amsterdã, quem é Nova Amsterdã? Hoje é Nova York City, New York City, e promover a grandeza econômica dos Estados Unidos, e os maiores banqueiros são judeus, os maiores acionistas da América são judeus, judeus americanos, nasceram lá, mas são judeus, filhos de judeus, e os Estados Unidos? Os Estados Unidos são de predominância judaica, pagadíssimo para Israel, e nós ficamos chupando o dedo aqui no Brasil, ficamos com a idolatria de portugueses e a feitiçaria de africanos, somos um país místico, rico e pobre, nós temos aqui no Nordeste 42 mil pessoas passando fome, vivendo na miséria, então é uma coisa séria, porque nós rejeitamos a bênção de Deus, Israel vai ser punida ainda mais, vai imprensar até eles clamarem pelo Messias, aí Jesus vem, porque a batalha de Gog e Magog não é Jesus, não é Deus o Pai, a batalha de Amagedon que é Jesus, aí Jesus vem com a igreja, para vencer as forças do mal, aí a batalha de Gog e Magog eles vêm para tomar o despojo que as grandes riquezas do Mamorto, sabe quanto é a riqueza do Mamorto hoje? 65 trilhões de dólares, o Mamorto abastece toda a indústria farmacêutica do mundo, do mundo, é o Mamorto, então eles irão tomar despojo, quer dizer, tomar riquezas, agora tem uma equipe Sedan e Dedan dos Mercadores de Tarsis, Sedan e Dedan são aquelas nações amigas de Israel, fizeram o Pacto Abraão, vocês sabem que hoje tem um Pacto Abraão agora, e construíram, estão construindo um grande templo agora lá na Alemanha, para as três religiões da culto lá, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, também lá em Dubai também, então essas nações são amigas de Israel, e vão dizer, vocês viram tomar o despojo, isso aqui era a presa, e os mercadores de Tarsis são as nações que habitam em ilhas, então, aquela batalha nos montes de Israel, Deus será glorificado nos montes de Israel, o próprio Deus vai destruir com Saraiva de um talento, é coisa muito séria, para espremer os judeus no canto da paredes, Deus faz com que todas as nações se irritem contra eles, todas, serão odiados de todo mundo, agora, quando for investir contra eles, aí Deus bota o braço, aí Deus bota o braço, aí se rebenta, pode se rebentar no braço de Deus, é uma coisa séria, então, como é que você pode elucidar isso aqui, nos três livros escatológicos, Ezequiel, Daniel e Zacarias, Daniel, e eu falo de Apocalipse, não, no Velho Testamento, eles são os melhores na área escatológica, e Zacarias, é uma coisa séria, Zacarias recebeu revelações tremendas, espirituais, eu estou estudando agora as suas oito visões que Deus deu numa noite, o homem atrás dos pés de murta, estou estudando aquilo ali, então, é maravilhoso, é uma escatologia clássica, imperativa, e tudo dando o cumprimento definitivo, Jesus está voltando a qualquer momento, e outra coisa, você sabe quando o Paulo disse assim, primeiros Coríntios 15 e 52, diz assim, num momento, se você for analisar a palavra por palavra no original, você vê que Deus está falando para a humanidade, num, se você bota a palavra num, no grego, num, era, 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 e momento, atômica, atômica, então, Paulo está sendo usado por Deus para despertar a igreja de Coríntios, dizendo que Jesus virá na era atômica, que Jesus virá na era atômica, Jesus virá na era atômica, não é naquela era dele, não, Jesus virá agora, na era atômica, na era, porque hoje, as bombas que estão fazendo é muito, é de potência muito maior, cem vezes maior do que aquela que destruiu Hiroshima e Nagasaki, potências incendiárias, nós temos quatro potências incendiárias pesadas no mundo, Estados Unidos, China, Rússia e Coreia do Norte, esses arsenais atômicos são mais de 20 mil ogivas, que podem destruir o planeta Terra 35 vezes em 42 minutos, então o mundo está marchando para duas guerras, a guerra bacteriológica e a guerra atômica, a guerra bacteriológica mata também, é silenciosa, mas mata tanto quanto a outra, a prova é isso, que já morreu mais de 2 bilhões de pessoas com o coronavírus. Pastor Napoleão, essa riqueza de informações, essa grandeza, em poucos minutos o senhor fez um resumo de maneira muito, muito, muito pinçal, detalhada, do que nós estamos vendo hoje e daquilo já havia sido predito. E, pastor Napoleão, permita-me, como é que o homem ainda consegue não pregar este evangelho? É verdade. Se esquivar dessas verdades. Pastor Napoleão, a gente vê muita, 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 muita oração e pouca pregação. quando eu faço oração, quando eu falo em oração, eu falo do orador, quando eu falo na oração, no sentido de nos debruçarmos em Prós-Cuné, o Letreon, adorando, reverenciando, prestando homenagem, buscando ao senhor. Não, eu falo como meros oradores de púlpito, com a intenção de apenas impressionar a igreja, de impressionar o seu público para levar e tirar proveito daquelas pessoas que ali estão. Enquanto que essa mensagem que o senhor acabou de pregar, ou melhor, essa mensagem que o senhor está trazendo de forma muito, mas muito compreensiva, atualíssima, porque a palavra de Deus, ao contrário do que alguns pensam, ela não se renova, ela permanece nova. É verdade. Ela é nova ontem, ela é nova hoje, ela é nova amanhã. E detalhe, vai ser cobrado de cada um deles que estão fazendo da noiva de Cristo negócio. Estão fazendo do povo o seu balcão de conveniência, seu trampolim de apresentação, sua ribalta de exposição e não estão pregando o evangelho. Não estão pregando o evangelho. Porque isso que o senhor está falando, pastor Napoleão, fazia tempo que eu não ouvia, pastor Napoleão. Tempo, 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 tempo. Eu leio, mas não ouço as pessoas pregarem sobre isso. Eu leio porque eu estou em busca desse conhecimento para que eu me mantenha no caminho, vença os meus conflitos, permaneça olhando para Cristo, como disse o autor aos hebreus, autor e consumador consumador de nossa fé. Mas se nós não tivermos essa palavra, como disse Paulo aos romanos, olha aí. Pronto. Olha aí. Como disse Paulo aos romanos, como ouvirão? E agora, pastor Cinello, e agora a nova teologia agora dos... depois eu me lembrar, é que a igreja vai ter que adentrar na grande tribulação. Mas, rapaz, vamos pegar, vamos ver aqui esse livro aqui chamado Apocalipse. Apocalipse. Apocalipse, ele tem 22 capítulos. 22. Pronto. Você pega aqui e bota aqui, 22 capítulos. Agora, vamos detectar aonde a igreja está e aonde ela não está. É só isso. Então, pelo Espírito de Deus, você vai agora detectar. Primeiro, a igreja é introduzida no capítulo primeiro e aparece nos capítulos subsequentes. ela aparece no 2 e aparece no 3. Com aqueles sete períodos históricos que começam com Éfeso e terminam com Laodicea. Bom, bem, no capítulo 4, no capítulo 4, a igreja é arrebatada. Aquilo ali, aquele arrebatamento de João, é uma tipologia bíblica do arrebatamento da igreja. Subi cá e mostrateei a nova Jerusalém. o capítulo 5, não tem mais a igreja, porque no capítulo 5 é o livro da redenção e tem sete selos. Não tem igreja. O capítulo 6 é os quatro cavaleiros, não tem mais a igreja. Os capítulos 7 e 8 é sete trombetas tocando, juízos e penitentes, no 7 e no 8. No 8 e no 9, no 8 e no 9. No 7, o 7 é os mártires na glória. 7 e 9 de apocalipse, com vestes brancas e palmas na mão. Então, o 8 e o 9 são a estrombeta. O 10 não tem mais a igreja também. É o anjo com o livrinho na mão. Não tem igreja com o pé na terra e o outro no mar. Do seu e a terra e a sua plenitude. O 11 é as duas testemunhas vestidas de saco, profetizando os três anos e meio, 42 meses, 1260 dias, e serão mortas pelo anticristo e ressurgem e sobrem para o céu. Para o paraíso. O capítulo 12 é a mulher e o dragão. Não tem igreja. O capítulo 13 é a besta do mar e a besta da terra. Não tem igreja. O capítulo 14 é 144 mil selados. Não tem igreja. Os capítulos 15 e 16 é as sete salvas da ira de Deus. Não tem igreja. O capítulo 17 é a mulher vestida de escarlate. Não tem igreja. O capítulo 18 é as quatro vozes da queda de Babilônia. Não tem igreja. A igreja volta a aparecer no capítulo 19 intronizada nas bondas do cordeiro celebrando a grande festa. e depois ela desce depois ela desce no capítulo 20 para o milênio para reinar com Cristo e aparece também no capítulo 21 no juízo final sois pois indigno de julgar as coisas mínimas pois quanto a ti julgarás os anjos que são demônios seres caídos. Então a igreja só aparece no capítulo primeiro introduzida dois e três são as sete fases quatro ela sobe volta no capítulo 19 desce no capítulo 20 para o milênio vem julgar no capítulo 21 que é o trono branco serão juízes imediatos ali com Cristo auxiliares ao lado de Jesus e depois surge a nova Jerusalém com a entrega do reino de Jesus ao Pai como está escrito em 1 Coríntios 15 e 24 depois virá o fim quando estiver entregado o reino a Deus ao Pai e quando vierá no final do império a potestade e força porque convém que ele reina até que ponha todos os inimigos demais de seus pais o último inimigo é ser destruído e a morte onde está o morto o teu aguilhão o teu imperio é a tua vitória o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei aí é um cântico mas graças a Deus que nos deu vitória por nosso Senhor Jesus Cristo então essa é a igreja do Senhor eu não sou crente para entrar na grande tribulação irmão quem é as duas testemunhas quer saber quem são é fique para a grande tribulação que você vai saber quem é é porque Deus não revelou quem são as duas testemunhas como é que eu vou saber só aqueles que ficaram para a grande tribulação que verão elas como a igreja não vai ficar tem interesse o interesse da igreja não é ver duas testemunhas o interesse da igreja é ver Jesus é estar com Jesus aquilo que não é revelado só resta especulações das pessoas que não querem se dar a submissão do entendimento que é de Deus acabou é você vê quando os truvões os truvões rebominaram na ilha os truvões abominaram na ilha e João ia escrever que ele tinha palavras é e o que é que o senhor disse selis e não escreva o que os truvões falaram então ficamos com Deuteronômio 29 e 29 as reveladas é para nós as não reveladas é para o senhor nosso Deus a prova é Deus não querer revelar tudo não revelar o pastor João de Oliveira o pastor João de Oliveira foi lá no céu ficou arrebatado 26 horas 26 horas mas muitas muitas coisas foi proibido de falar para o povo porque são segredos de Deus que só a eternidade serão revelados então nós conhecemos em parte e em parte profetizamos só em parte e Enoque e Elias são representantes irmão Elias também não está no céu está no paraíso Enoque também paraíso tem ninguém no céu está todo mundo no paraíso no estado intermediário aguardando a ressurreição dos corpos ninguém sumiu ao céu senão o que está no céu o filho do homem que está no céu são representações Moisés e Elias são representações um representa profeta o outro representa lei por isso que eles apareceram como representações a Bíblia também mostra muitas representações e é possível entender essas coisas quando Deus quer representar representar algo Deus mostra figuras glória a Deus pastor Sinésio já foi uma hora e dez meu filho pastor Napoleão eu passaria aqui eu passaria aqui modestas à parte eu passaria aqui o tempo todo lhe ouvindo porque é o seguinte pastor Napoleão eu falo com muita franqueza eu amo ouvir quem tem quem tem um conteúdo quem tem a Bíblia quem expõe a Bíblia porque hoje nós estamos vendo aí um um marabalismo psicológico é verdade um marabalismo retórico um marabalismo linguístico de oratória de tantas outras ferramentas mas eu não vejo a doutrina a teologia de forma clara eu não vejo lições princípios a serem estabelecidos a confrontarem a ensinarem a mostrarem o caminho não absolutamente porque a grande maioria das pessoas pastor Napoleão como o senhor sabe elas são ignorantes o que elas querem é alguém que lhes aponte o caminho e quem não sabe para onde ir toda rota é caminho é verdade quem não sabe para onde ir toda rota é caminho então as pessoas precisam conhecer por que pregar a verdade por que pregar o evangelho evangelho é as boas notícias num ambiente de más notícias de más notícias o povo já está cheio ele veio trazer as boas notícias então as boas notícias exatamente essa como o senhor mesmo me ensinou Sinésio o que é o evangelho o evangelho é a vida de Cristo é a sua vinda a sua vida a sua morte a sua ressurreição a sua glorificação e a sua parousia o seu retorno isso é evangelho o senhor sempre me resumiu isso e foi assim que eu aprendi o evangelho não está sendo pregado o que é evangelho é simples é a vinda de Cristo a vida de Cristo vou repetir a vinda a vida a morte a ressurreição a glorificação e a parousia o retorno isso é evangelho calvário pentecoste e vinda não é verdade esse sermão aí calvário pentecoste e vinda pronto evangelho sem calvário primeiro não é evangelho sem pentecoste não 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 ficamos parados inanimados frios apáticos pentecoste é o dínamo de Deus para gerar força isso e a vinda de Jesus e nós estamos aqui só para duas coisas pastor Siné duas coisas primeiro testa licenças nove e dez servir é Deus e esperar Jesus e esperar e esperar Jesus agora as pessoas se embaralham com qualquer coisa tem gente na live que eles se embaralham Elias ainda vem para morrer Enoca ainda vem para morrer nunca e eles vêm para rapaz irmão tem coisas que Deus não quis revelar para ninguém e tudo que a Bíblia não diz eu não posso dizer o que a Bíblia não diz eu só posso dizer o que a Bíblia diz aí finda findou a revelação a revelação é a Bíblia se ela não disser mais nada eu calo porque se eu disser o que a Bíblia não diz eu sou herético eu sou herege eu vou perder a minha credibilidade com as pessoas as pessoas as pessoas não vão confiar mais em mim então eu não posso dizer o que a Bíblia não diz ou fazer ou fazer conjunções temerárias a respeito de tais assuntos são assuntos polêmicos pastor sim pastor Napoleão por exemplo o senhor entrou numa questão fundamental ainda nessa questão de pregar o evangelho por exemplo como é que as pessoas irão desejar o céu como salvos se eu não prego a Cristo que é quem salva e não falo do céu que é a nossa esperança por ser salvo e aí como é que faz? como é que faz? aí não tem jeito não tem jeito aí vai fazer como um jovem chegou pra mim e disse assim pastor Napoleão pastor Sinésio tudo isso que está acontecendo pandemia isso é um dos sinais eu disse é meu filho e evidenciam que as coisas estão afunilando e o tempo está se indo e Jesus vai vir para levar consigo sua igreja essa é a nossa esperança mas pastor nem casei ainda ó coitado o coração dele está no casamento mas não amam a vinda de Jesus porque não se pegam isso com frequência é verdade eu estou agora eu estou agora pastor Napoleão pregando uma série de mensagens sobre atitudes eu estou pregando uma série de mensagens sobre atitudes dos que irão morar no céu e eu estou falando exatamente tudo que eu posso e que é necessário para esse momento de pandemia sobre a nossa vida comportamental aquilo que aprendemos antes aquilo antes da pandemia aquilo que precisamos colocar em prática na pandemia e todos os resultados que ainda nos reservam pós pandemia porque a nossa sabe quem está sabe quem está ouvindo o seu vocabulário quem? a nossa bispa diga a ele que terça-feira diga a ele que terça-feira aqui em casa aqui em casa terça-feira oh minha bispa muito obrigado saudade da senhora almoçar e jantar junto já combinei com a Elisângela já combinou com a Elisângela que ele é uma pessoa aí você traz a aula que eu quero ouvir aí você traz a aula que ela quer ouvir essa minha mulher é uma benção ela está ligada ela está por aí mas está ligada sempre sempre ligada então meu pastor a gente nós como o senhor sempre ensinou nós somos inclinados a ser conduzido por aquilo que nós acreditamos então se eu sou levado a acreditar que aqui é melhor então eu vou permanecer com a vida carnal eu não vou alimentar o meu homem espiritual eu não vou frequentar a igreja eu não vou buscar o Senhor eu não vou ler a Bíblia que são os meios de graça oração leitura da Bíblia enfim a frequência na igreja são esses meios de graça que Deus nos dá para fortalecer a nossa fé até que possamos dia a dia como o senhor mesmo sempre nos ensinou nesse segundo estágio da salvação que é a santificação fomos salvos isto é nós somos justificados entronizados na santificação estamos sendo santificados e seremos notificados aquilo que o senhor citou de Paulo o desejo de Paulo as dores que Paulo tem de parto em função daqueles que ainda não tem conhecimento e dele próprio o desejo dele estar com Deus então por exemplo se eu não prego esse evangelho que fala que nós precisamos de um salvador e continuo maquiando a quem sou pela auto justificação jamais eu levarei uma vida relacionada com Deus direcionada guiada submetida por sua palavra e vou relegar esses princípios outro dia pastor Napoleão me corrija se estiver errado eu pregando em determinada igreja que não me recordo agora eu me lembro que eu citei uma frase que foi inclusive de John Stott que ele diz assim perdão John Stott não é Leonard Heaven Hill aquele livro que o senhor me indicou é o que está do plano avivamento o que está do plano avivamento isso aí eu peguei uma frase daquele livro que eu lembrei na hora e citei quando ele diz assim é é se nós desprezamos a palavra de Deus logo nós desprezamos o Deus da palavra e a nossa vida que vivemos em comunhão ela não passa de uma farsa muito forte muito forte muito forte muito porque pastor o que me define como cristão é a palavra pastor é verdade é verdade o senhor trouxe-nos uma aula o senhor trouxe-nos agora um seminário escatológico em pouco menos de uma hora meu Deus esse esse se o senhor porque o senhor condensou se o senhor ampliar o senhor prega três dias o que o senhor pregou aqui é em três dias o senhor condensou entendeu e hoje não pastor Napoleão hoje estão pregando sobre o homem o homem é aquela aquela questão do antropocentrismo né tudo gira em torno do homem começa no homem passa pelo homem e termina no homem então é eu que preciso entender que eu sou o cara que eu tenho potencial que eu vou conseguir bom que eu tenho potencial que tenho todos esses predicativos que eu tenho todos esses insights de entendimento a partir do da busca de conhecimento secular tudo bem mas isso não me faz melhor maior ou autossuficiente eu preciso entender que sou caído eu preciso entender que a minha alma ela é propensa ao pecado escrava do mesmo se eu não estiver em Cristo a santificação me causa separação deste mundo e arrojo da minha fé e aproximação de Deus olha que coisa linda é verdade é verdade me perdoe eu fico até constrangido falar perto do senhor não mas é vai você discorreu uma coisa muito linda e você vê né se a gente para para valorizar credibilizar sempre a palavra de Deus você 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 olha é uma monstruosidade estou usando uma hipérbole uma linguagem de exagero você deparar com a tal de epístola aos romanos pelo amor de Deus não eu estou eu estou eu estou nadando num oceano aleluia o evangelho de Deus o evangelho de Deus ali Paulo ele fracciona os elementos fundamentais que traz a baia o ponto pitoresco desses elementos agrupando eles por departamentos para que os crentes sejam mais não somente espirituais mas sábios também porque romanos é a catedral de todas as doutrinas do cristianismo ela é o leme o leme que leva essa embarcação chamada igreja para o céu com os ensinamentos que tem ali é um compêndio se você estudar os três primeiros capítulos meu Deus do céu você tem um elemento fabuloso sobre sobre o pecado e sua condenação você tem uma doutrina da marqueologia das mais terríveis você vê os judeus debaixo do pecado os gentios debaixo do pecado todos condenados e toda a boca fechada toda a boca fechada ninguém escapou a lei está todo mundo sobre a égide da condenação eterna não escapa ninguém nem judeu nem gentio agora quando chega no capítulo 4 e 5 o discurso muda o discurso muda capítulo 4 e 5 muda o discurso muda porque aí vem a salvação e sua justificação aí Paulo traz três elementos imperativos quais são os três elementos imperativos da salvação aí vem primeiro graça segundo fé terceiro sangue então ele fala da graça manifestada da fé operante e do sangue derramado aleluia aleluia que coisa linda pela graça sois salvos por meio da fé isto vem de vós é bom de Deus o sangue de Jesus purifica o homem de todo pecado três elementos cardeais capitais da salvação da humanidade graça fé e sangue e como eu sempre digo a graça humilha o homem sem degradá-lo e exalta o homem sem deixá-lo orgulhoso já citei muito quanto mais graça mais pecados morrem a graça cresce com a prática e decai com o desuso com o desuso a graça não busca o perfeito mas onde está o imperfeito o miserável do Mestre Bosete que está lá em Lódemar Deus trai ele para sentar e comer pão na mesa do rei é isso que Deus fez com o nome tudo por meio da graça aleluia aí muda muda a cena muda a cena para os capítulos seis sete e oito quando a cena chega nos capítulos seis, sete, oito aí Paulo muda o linguajar aí vem salvação processual salvação processual é salvação em sua santificação santificação é não é salvação em sua santidade não porque santidade é estado santificação é processo processo é salvação e quando chega no capítulo sete aí Paulo tem uma crise ele tem uma crise de identidade aqui aí ele breca e puja no freio de mão e o carro roda-se o carro dele roda-se cantando pneu ele dá um grito miserável homem que sou aquilo que não quero fazer faço quando quero fazer o bem não consigo porque o mal já está em mim não consigo fazer o bem que quero mas o mal que não quero faço e por que faço o corpo do pecado habita em mim quem me livrará do corpo dessa morte fugir do capítulo sete no capítulo nove capítulo subsequente nove, dez e onze Paulo disserta sobre a soberania de Deus aos judeus aí Paulo disserta o capítulo nove ele mostra o passado de Israel o capítulo dez ele mostra o presente de Israel e o capítulo onze ele mostra o futuro de Israel aí chega no capítulo doze a dezesseis tem mais quatro capítulos ele termina sobre trabalhos e sua glorificação reconhecendo o trabalho daquelas mulheres e daqueles homens que cooperaram com ele no evangelho muito lindo ali é uma carta de despedida todos se vendo do céu né e agora recebendo a recompensa do tribunal de Cristo muito lindo muito lindo a carta aos romanos é rica pedagogicamente rica em ensinamentos ela ela foi o ela foi o pedestal de argumentação de Martinho Lutero né pastor Napoleão um 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 é é é você vem pra cá e a gente vai conversar mais das coisas de Deus vamos jantar estarmos juntos né eu viajo amanhã amanhã eu viajo trego numa vigília em Sorocaba sim senhor eu fico só o sábado para fazer gravações em São Paulo para minha plataforma o sábado todo gravando e no domingo eu já volto pra cá eu não não dá pra deixar não dá pra deixar a Virgínia só há muito tempo eu não ela ela precisa muito de mim depende de mim demais e eu dela né eu não sei ficar muito tempo sem ela não aí no domingo vem embora tem alguém querendo fazer agenda domingo não senhor passagem está comprada e eu não quero não eu volto pra casa e vou continuar com as minhas lives terça-feira estaremos juntos aqui muito obrigado a gratidão é minha pastor Napoleão o senhor não sabe quanto eu estou feliz por estar aqui com o senhor aprendendo podendo de certa forma de alguma forma contribuir muito obrigado a todos que estiveram conosco nessa live 241 pessoas chegou a mais de 300 Deus abençoe a cada um de vocês muito obrigado todo esse público aí que é claro que é do pastor Napoleão Falcão Deus continua abençoando a nossa querida bispa carinhosamente eu trato ela assim há muitos anos pra quem não sabe eu vou falar algo aqui pra quem não sabe o meu nome de pregador no cenário nacional quem colocou foi a esposa do pastor Napoleão Falcão a bispa Virgínia o meu nome de pregador era João Sinésio não dá certo isso há mais de 15 quase 20 anos atrás ela disse pastor o senhor não me leve a mal mas eu não acho legal o João Sinésio porque o senhor não coloca Sinésio o filho pronto acabou e ficou e pegou pegou e ficou até hoje Sinésio o filho muito obrigado meu presidente pelo carinho pela honra terça-feira em nome de Jesus estaremos juntos se Deus quiser vou matar saudades vai ser bom muito obrigado a todos vocês que ficaram conosco em nossa live quero apresentar o meu livro aqui está são 300 páginas desse livro indispensável para você melhorar o seu conhecimento bíblico a respeito desse assunto tão interessante que é o assunto de escatologia bíblica nesta hora pandêmica que vivemos e aqui está um esboço sintetizado bem sintético de estudo de escatologia bíblica são dois dois livros que está à sua inteira disposição aí você diz como é que eu vou adquirir está aí o rodapé está fixado aí 83 é o código aqui da Paraíba 9611 4875 aí você faz a anotação liga pra mim aqui já está os envelopes eu mesmo que faço coloco seus livros aqui dentro despacho pelo correio e mando mais o rastreador para você ir acompanhando aonde está o seu livro até chegar nas suas mãos viu então liga pra nós 9611 4875 9611 4875 83 é o código aqui do estado da Paraíba muito obrigado pastor João Deus abençoe a você até terça-feira se Deus quiser lembranças e abraços na Elisângelas e nos seus filhos muito obrigado obrigado pastor Napoleão Falcão o povo está pedindo para deixar a live salva vai ficar salva sim Deus abençoe paz do Senhor boa noite Deus abençoe boa noite abençoe tchau 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 A CIDADE NO BRASIL